Ué, vamos continuar, né, mano? Vamos continuar no jogo esquisito aqui, cara, que o trem caiu, sei lá, mas, pô, a gente tá no alto aqui, um negócio esquisito, eu não faço ideia de onde a gente tá, mas acho que vai ter perigo! Quando o Shani já tá todo tristinho, eita, habilidade de confidente, pressione a RT durante a batalha para ver quais habilidades de confidente você pode usar, olha aí, purinho, tô de boa agora? Finalmente, né? Ô, desgraça! Será que ele caiu e demora para levantar, né? Será que tem como eu levantar mais rápido? Oxi, ai, acabou, acho que tivesse mais um. É, então, tá atacando só o Jumar, muito estranho, né, Jumar? O que que você fez, Jumar? Na moral. É, eu ia testar a cura, achei que tinha mais um boneco lá. Não deu, não. Será que não é a cauda do braço dele? Brilha muito, não é a cauda do braço dele, né? Brilha muito no Corinthians. Quanto ao seu sangue... Ataque crítico de Kling Uno, ai, meu Deus. Nossa Senhora. Caraca. Enquanto ao seu sangue, só isso. Ah, caraca. Tinha que ter aqui, outra escolha, mano. Ah, eu vou lá, né? Jogar no ataque, né, gente? Camisa 9. Mano do céu, mano. Obrigado pela hidratação, acho que tô precisando... Olha o Chani como. Ai, caraca, mano. Mano, cadê? Ah, dá pra gente usar aqui, ó. Nossa, fica mó tempão. Ah, legalzinho. Legalzinho o efeito, né? Tem de direito, não, mas... Ué, não tem de não, pegar... Quê? Traz dois azuleiros aí. Robson Chan se empolgou, né? Bonito esse resumo do Robson Chan aí, ó. Ah, tá, acho que eu entendi, mano. Mas já terminei o Amor Ad Corp, né? O que você conhece? Ah, não tem de novos. Você se conhece, ó. Certo, claro. O que você conhece? E aí, pessoal, você vê. Você não vai ter errado quanto, né? Ah, é que eu tenho medo do Robson Chan. Então você vai estar perdendo? Eu achei que ele ia pular, ele não pula né? Game over yeah! Ai ai ai! Nossa, eu mexo esse treco? Por que? Ih! Nani? Fiz errado já né? Eu acho. Será que tem que acender todos aqui? Dá pra sair pelo ladinho. Bom trabalho, Jumar! Meu deus Shani, o que que ta acontecendo? Você também fez isso. Nossa, eu acho que não ta. Tenho mais paciência com o moleque chato da porra, velho. Porra, Shani. Vamos parar com isso ai, velho. Olha a corrida dele, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai na outra lá, velho. Tá acabando? Ó. Ai ai. Ô desgraça. E cadê o Shani pra falar alguma bosta? Bom, pelo menos agora com uma corinha né? Um. Energia... Não, essência negra. Pergunte que você desbloqueia habilidade de espada. Você pode obter essência negra ou ao encontrá-las em zona de combate ou derrotando monstro poderoso. Novembro é? Caralho, você falou no seu planeta doido aí, árvore de habilidade, você pode aprimorar suas habilidades na árvore de habilidades, é aqui a gente tinha acabado de vir, né? Cadê? Como que troca ali? Tem essência branca, essência negra ali? Ah tá, esse aqui precisa de essência negra, esse aqui também, ué! Tá bom, louco, tá bom, você tá certo, mano! Tudududududududududu! Deixa eu ver o ataque elementar da nua, rompe barreira! Isso aqui já tem! Acho que não dá pra eu pegar mais nada, porque eu já peguei aquela hora lá, né? Que é o golpe de espada poderoso! Tem tutorial! Contra o seguro Y? Será que é só no último golpe? Não entendi, velho! Ah tá! Entendi! É o contrário! É, tem bicho esquisito... Que nem o Persona, né? Hum... Que pode ser publicada! É, tem 3x? As pessoas, você pode conseguir... Ah tá! Penetração de barreira. Utilize o punho alimentar para penetrar barreira de monstros... Ah, isso é basicamente que falou da outra vez lá, né? Não é isso? Ué, não vem mais o QT lá, não vem. Poxa, tem outro vivo aqui, agora sim, nossa, o QT foi deslizando, só porque apertando eu me lasquei, por que não dá para ela usar, ah, não tem aquela barrinha do meio, ali velho, ferrou, ah, achei que era de cá apertando, posta, fica mudando essa porcaria velho, pô, perdi uma boa oportunidade, né, velho, ah, lá, velho, olha o life do bicho, só porque eu errei ali, tem hora que tem que apertar na hora certinha, olha que fica macetando o botão, e é tudo mesmo botão, velho, ô, que tristeza. Tem que ficar ligado, eu não sei como recuperar a barrinha que a gente usa para curar, velho. Acho que o primeiro nem tem, aí o segundo vai ter esmagar botão, vamos ver se vai seguir essa linha aí. Não, pera, ah, tá, só na segunda vez. Nossa, que tosco, os golpes aqui que eram para ser um lápis do gameplay aqui, é meio que merda, né? O que é isso? Morreu? Tá, o que é isso? Esse game é muito bonito, bonito é seu sorriso, deixa eu usar, o que é isso? Não, mas isso é verdade, isso é verdade. Ai, 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 se você jogar esse jogo você vai entender porque que eu mandei a dessa, velho. Vou começar a usar agora, que nem o Heitor, velho. Para tudo tem que responder, mano, o bonito é seu sorriso. Para falar a verdade, parece legal. Chani, toca isso. A gente vai tirar uma selfie com isso. Gostei dessa aqui, velho. Ai, ai, ai. É, pô, vai que tem que mostrar para alguém, né? Vamos tirar foto do artefato. Mano, é o que eu acho. Cara, como será que a gente recupera o poderzinho ali dela, hein? Tá recuperando com o tempo? Parece download de descada, até ela, você não sabe se tá andando. Tinha que botar um papelzinho assim, né, para ver. Olha que capeta. Nossa, a luz vem antes, velho. Meu Deus, deixa eu entrar. A luz vem antes, depois vem o treco, velho. Saco é pequeno esse jogo, hein? Já que a luz vermelha é que... Que a gente tem que dar o dash na hora certa. Nas lutas, tá, né? Aí ele bota aqui antes. Legal. Cadê? Agora já posso salvar aqui? Ainda não. Achei que poderia salvar perto desse treco aqui, velho. Não tem nada para salvar aqui. Apertar para o lado? Para dar uma olhada. É para lá que estamos indo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O jogo tá lembrando aqui de Digimon Light Novel? Não é não, porra. Fui enganado. Acho que não, hein, curadel. Ah, no menu de save. Caralho. Achei que tava com sério, mano. Fui ludibriado duas vezes. Ih, rapaz. Fudeu. Isso aqui vai ser tenso. Ah, vagabundo. Isso aqui é ridículo. Ah, vagabundo. Meu Deus. Não. Queria só ir com um toquinho e dar um vinho aqui e depois acender lá. Que bela bosta isso aqui, hein. Eu não queria acender esse primeiro, não. Aí. Cara, isso é muito merda. Isso é muito ruim. Andou muito bem, hein, ó. Cara, que tosqueira, né. Ah, acho que entendi Darkness. Pois eu tento, então. Code Ben até que ficou bom. Ah, esse jogo aí. Galera super surpresa que tô jogando um jogo nesse estilo aqui. Mas, pô, já joguei um monte, né. Mas eu nem quis entrar nessa discussão porque eu não ia lembrar os jogos, né. Mas teve esse, teve o Code Ben, teve o Scarlet Nexus e uma caralhada de jogo, né. Estilo animesinho assim. Tem que falar no Persona, né. Ai, droga. Ai, não tem cura dela. Eu não sei como que recupera. Vamos ver se o jogo mostra, hein. Ué, fumar sim, pega. Tá falando que o jogo é ruim, pega. Mas se você tá aqui ainda é que o jogo é top, não é não? Quer, gostou? BH, gostou desse jogo. Pô, eu queria curar, velho. Ah, aí também pipoquei, né. Pelo amor de Deus. Aí nem tem puzzle direito esse jogo. Aquilo ali nem pode ser chamado de puzzle, velho. Se eu pegar assim que tem algum jogo que não gosta, ele fala, ah, volta quando tiver um jogo bom. Se ele tá aqui desde o começo... Se ele tá aqui desde o começo... Game over again... Né. Se ele tá aqui desde o começo... Hum... Ah, ele gostou. O jogo é bom, então. Tá aprovado. Na P.A. Galândia. Tá, agora vamos passar. Vai, gente. Chega. Toma, que cacete, hein. Droga. Foi antes. Cacete, mano. Tô vendo mais nada. Morre tranquilo, velho. Como, velho? Como? Sério, velho. Hum... Tô achando o jogo escuro. Hum... Tô achando o jogo escuro 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 esc Caralho, eu nem tinha visto essa mulher direito porque eu achei que era a nossa amiga Yuna, tá aqui grudadinha. Já era o cabeça de chan... ou quer dizer, não era pra falar assim. Ah, o cabeça de sanfona. Preciso recuperar esse poder dela, véi. Ih, rapaz. Só tô ligado que não é mais na luz vermelha, seu pilantra. Negócio pilantra desse aí, véi. A versão da Shopee. Tá vindo o português, vai ficar mais comum trazer esses jogos em anime. Cara, vocês tão ligado, né? Se tá em português, tem um grande chão de pelo menos testar o jogo, né? Moleque em pleno, você tem com essa mão brilhante, hein? Pois é, então. Bem que não respeitou muito não, cara. Passaram o vácuo no braço dele. Mano! Eu não sei bem, mas... Eu acho que é verdade, né? Que bom, é essa? Acabamos de sair de uma treta violenta Ah, mas o life tá cheio agora Porque sim, tá ligado? Tá fazendo força pra feidar? Ah, não, tá atordoado parece Já que a gente tá batendo, batendo inútil, né? Só pra encher barrinha, velho Uh, apertei Y, velho Pelo amor de Deus Ai, ai, é como é tosco Pronto, quebramos a barreira Pô, encheu todas as barrinhas, né? Persona Tinha tomado pancada, tomei duas Me lasquei Vem tranquilo, vem tranquilo, mano Persona Caraca, que bicho resistente da pela, né? Tá ficando perigosa Eita, pô Ah, não Vou pipocar agora, né? Não dá pra usar de novo Vai cuidar, velho Ah, não Eu sou muito pipota Isso doeu, velho Já que esse jogo parece que não vai facilitar muito pra nossa vida, não, né? Olha o tanto de tempo que eu fiquei sem tomar um hit, velho Aí dois hits e o bagulho já lasca toda a vida, mano Ai, mas meia hora pra encher a barrinha aqui, hein? Ei, beleza Pô, eu não sei se eu concordo muito com esse esquema dos bosses, não, velho Como é que é bosta? Fica mal tempão pra tirar o escudo, tá ligado? Se fosse uma vez, né? Fui no hard, tomei naquele lugar Ah, jogo duvidoso, assim, eu não boto no hard, não, velho Sei que eu vou me frustrar, tá ligado? Não dá pra confiar muito em gameplay, né, velho? Jogos assim Tomei pra cá, tomei pra cá Ué, porra, duas balançadas, né? Beleza Espera só, né? Nossa, falta chão ainda, né, velho? Aquele morre, se eu acertar isso aqui? Acho que morre, né? Morreu, boa É, não é tão fácil não, né, tão fácil não Fica ligeiro Achei, é bem papelzinho, né, pelo jeito Mano Mano Ai, 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 é claro que ela ser uma waifu, né, velho? Realmente, chão, área E não moça do drone Bem, moça do drone Até o drone é uma waifu, gente Vai ter o braço cortado também, o Chani, ó Daqui a pouco Eu tô um pouco traumatizado Eu também Mano Tudo que tiver mana, eu vou usar Rapaz, acho que... Ah, foi o link que ele clicou lá Não foi não, gente Ah, velho, ele clicou naquela A 2km de distância Eita Aí é foda, né, gente? Nossa, agora que eu vi que a meia dela Tá uma mais baixa que a outra Que eu acho que a perna tá um pouquinho mais pra frente A outra, talvez? Não, tá mais baixa, meu Deus E agora, gente? Fudeu, velho Como vamos conviver com isso, velho Cara, ele tem o ponto, né? Tipo, mulher lá pelo aplicativo Deu poder pro outro também, ué Né? Ele não sabe exatamente como Ah, mas vai aqui, né? Ué Aqui o dedo é diferente Conexão de a rede de som, entendeu? O Chani com ela Tão ficando bem pequenas, né? Mano Tchau Eu acho que tudo é que eu vou deixar todos vocês, e eu não acho que eu não acho que... Eu acho que não tem um jeito de fazer um jeito de fazer. Eu vou explicar um pouco mais詳しく, sobre o momento do momento em que eu vou explicar. Mas eu vou deixar para você, agora, para você ir para você. A direção é que está usando a Yuna. A direção é que está disponível para a Yuna. Se eu não for a exigir a Yuna, amanhã... sim, amanhã. Queria saber como a Yone está Ela está amando Esse aqui tem dois terminal Vai tirar Parece que é nosso quarto Ei Yone Tudo bem com você? O que eu estou achando do jogo? Oi Oi Isso é uma campainha? Oi Animezinho? Animezinho? Nossa, agora me lembrou que eu joguei um monte de Sword Art Online também, né? E a galera... Tipo... É, eu não estou mais acostumado com essas paradas Mano... Ai, 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 ai... Nada, pô... Olha, o ursinho? Não, lembrei das conversas de travesseiro do Sword Art Online, velho... Chega live, tacou... É o Gilmar, né? Gilmar, né? Ai, ai, ai... Já vi que a galera vai... Vai ter uma galera que vai gostar desse jogo, hein? Esse Gilmar... Dá pra ver tudo, foi mal... Estampa de ursinho combina com você... Era o ursinho mesmo... Ai, meu Deus do céu, velho... Vai perder o mês, vai perder o mês aí do desafio... Vai perder o braço! Coitado, pô... Quem nunca, né? E tem amigo aí que tem que ficar formatando PC direto, porque clica em coisas suspeitas na Steam, né? Do nada, chegam uns links esquisitos nos comentários da Steam lá, né? Em russo? É, esse caso é foda, né? Porque... Mas é muito pior perder a conta da Steam, né? Ele pediu desculpas, você saiu depressa... Depois de uma treta, é isso? É, pô... Depois que inventaram desculpas, né? Ninguém foi lá de errado, né? Ó... Ah, pô... Coitado... É devagar, né? Pedir desculpas não é fácil, ó... Gilmar tem um ponto, né? Às vezes é difícil, né? É só pedir desculpas, velho... Tem gente que não pede, não! É, desculpa, gente, estar jogando nisso hoje... É que eu não sabia, fui moleque... Agora já era, né? Tá defendendo ele? Claro, pô... Brother, né? O Gilmar é brother, defende os amigos, velho... Ih, rapaz, não tô defendendo mais, não! Quer que isso foda... Ó... Vamos ganhar entretenimento? Mas legal que Starfield... Olha, os caras não perdem a oportunidade de dar uma finetada, né? Gostei, velho... Gostei, dá o canê pra ele aí, né? Tô usando, não dá, né? Ó o Marlon aí, velho! Safado fica mandando dinheiro pra NPC do TikTok... Era o que tinha pensado até conhecer de show... Olha, sei lá, hein... A música e a nossa vida, e a gente pode compartilhar todos os seus amigos, e a gente pode ser um bom amigo para sempre, e a gente pode ser um bom amigo para sempre. Até que se tornassem assim... Tis, onde você está? Você vai pra mim? O que é isso? O que é isso? É uma coisa que se faz um papel de alguém. Jis, talvez seja um grande coisa. Diga-lhe, Yunan. Você vai voltar, então espera-lhe. Você está me preocupando e está me preocupando. Jeans, você veio? Por que você tinha que ter tempo? Não, não era verdade? Eu sou o Jeans! Eu acho que já estou entendendo onde isso vai levar. É porque eu falei! Eu já vi o meu amigo. Ei, ei, você pode fazer um filme com um pouco? É? É? É um problema aqui? É bom, Jis! É um pouco melhor, não é? Todos estão esperando você! Mas... Espere! Aqui é... Vamos lá! 3, 2, 1! Fala de idade ainda! Eita porra! Eita porra! Estou honestamente... Eu estou dito pensando em que estou a dizer... Estou falando em que estou certos, Estou tranquilo que está dizendo em que eu não fiz qualquer coisa. Estou seguro que está no momento em que está aqui. Estou descer. Estou tranquilo, estou bem. Estou preocupada em que eu não fiz nada. Erainimos que, inclusive, Gostei. Eu estava com medo de me dizer que eu estava em casa. Mas, o que aconteceu no dia do dia? Eu não tinha certeza que eu não tinha certeza. Você é uma pessoa estranha, né? O que é isso? Estou estranho Por que eu sou legal? Menino tentado Acho que fazer a cenoura lá não foi bom não Acho que ela nunca mais vai esquecer Mas Você não pensou que me desculpar a Chani Eu não pensei que você não me desculpa Eu já estou dormindo Viu gente Eu dormi Nossa Que tosco Meu Deus Meu Deus Parece Aquele jogo de pesca antigo Tá ligado Só faltou mostrar lá o peso Quanto sentiu que tem Tá ligado Aí eu Uau Aí eu arranjo Pchum Pchum Level up Nossa senhora Do nada Muito ruim É pra ser tipo Que nem aqui da batalha Lá do Ai cara Na moral Nossa foi só ruim Meu Deus Mano Eu Vejo que você formou Nossa Isso tá muito Bero Berto Room Lá né Parabéns Que é isso Só falta um Como que é a musiquinha Ah tem elementos As barreiras A única maneira De quebrar a barreira De inimiga É usar o efeito Elementar Ah Tinha esse bagulho Elementar Mas não tinha Reparado Não Mas pelo jeito Alguns monstros Tem barreiras Mais fortes Que querem Múltiplos golpes De punhão Elementar Ok Parece bem Ardente Então Estou explorando Ela Hã Cara Vou na mais tosca Cara Essa legenda Ainda não dá Chegou nem perto De falar isso Mas o que isso quer dizer Se as irmãs São tão profundas Quanto Um trator Cara É que tem que ver Qual que é a dublagem Original Deve ser coreano Não sei O jogo Acho que é coreano Eu não sei Se na hora De dublar Japonês Aí Mano Claramente Eu não falo Nada disso Ok Mano Por que que tá assim Cara Ela tá Agora tá tipo Como se fosse Sei lá Mano Lembrando Do mestre Doku Ali Nas nuvens Tá ligado Que diabo É isso Quanto mais Fortes forem Os laços Que você forma Mais forte Se tornar o poder Que te dê Eita Nós Olha o pouco Papo Aí E o E os like Obrigado Tarei seguindo Chegaram A hora Certinha Tá Vamos lá Os laços Podem acabar Consumindo você Eita Eita Pode dar Rui Então Minha humanidade Dark Souls Agora E também Ódio Desgraça Ah Tipo Ela tá querendo dizer assim Você pode acabar virando gado Gado Dago Vai virar gado Aí já era Vai perder sua humanidade Vai virar um gado Eu acho que é isso Não é isso Eu acho que é isso Se forçar muita barra Vai virar gado De alguém Porque gado Não tem mais humanidade Que é gado Aí Ficou tudo bem Gente Ah Foi por nossa culpa Influenciamos ela A ser legal Que o Gilmar É um cara legal Obrigado Como é isso A gente vai fazer agora Não tem mais Cara Acho uma boa Acho uma boa Influenciamos a influencer Né Verdade Risos Risos Você riu sem parar Pois sabia Que se parasse de rir Você iria chorar Que? Ok né Então Nós É Que É É Que Que Eu gosto do normal Mas o que é normal Vamos filosofar aqui Agora Caralho Ela deu um apelidinho Porque ela da cenoura Lá Não é possível Aliás Pensando bem Podia ser pior Que a cenoura Tá achando que era Pra ser um tentáculo Aquilo Oxe O drone Dorme Ah No caso Não dormiu A definição de rir Pra não chorar Verdade Ele está usando Essa capacidade Para atrair pessoas Para o muro Certeza que o Chani O Chani Tá Já doido Pra clicar em alguma coisa Nenhum Ah! Hikaru-hai-sen! Sooo-da! Onde está o que a gente está ligando, eu não tinha visto até a última hora! Parece que tem a relação. Lembre-se, por favor, que a gente está ligando em 5 dias depois de nós, vai ser um sistema que vai ser capaz de descanso. Se... Se tiver que descanso, o que vai ser 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 o que vai ser. Ah, tem até tempo para o hack, tá ligado? Massa. A gente vai hackear o Snowpiercer, velho. Pior que o bagulho lá da... Persona 4 também, né? Tinha negócio de... De tempo e tudo mais, né? Depois que aparecia na TV. É? Talvez... O que vai acontecer? O mundo vai ter um fim de se encontrar. Mas... O Umbra não vai encontrar um totem... Não é de boa, né? P*** responsabilidade. Não é de boa, né? Não é de uma hora em uma hora em um lugar. Totem... Que? Totem é... É uma coisa que está usando energia de energia de estona. Mas isso não é uma coisa que ninguém pode usar. Eu também estou ouvindo a história de 800 anos atrás. Se você não me preocupar, eu não vou deixar de me preocupar. E, Chanice, eu te senti muito tempo. Eita Eita Finalmente né O que será que Eu Tenho o zoninho O Zoninho Atenção 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 Eita Atenção Atenção Que Atenção Ihhh Rapaz Claro Lá vem cara Será que vai ser alguma zoeira Não é possível Coitado Vai surtar Vai ver o poder dele Vai ser o grande poder de prever o passado Deu a capacidade de tornar Gilmar mais forte Seu poder é o poder do apoio moral Tadinho, velho Tá tentando, né, ser confiante aí, mas... Eu sabia que ele conseguiu o encontro, né, então... Hum, porra, velho Ah, eu sabia que ele conseguiu o encontro Tomara que sim, tomara que não Nossa, tomara que sim Caraca, eu não sei, o Gilmar, acho que o Gilmar não tem muito cara que estudou muito não Então acho que tomara que sim, né, estou usando E aí, gente, será que ele é legal na escola? Será que ele ia gostar? Eu não sei, não faço ideia Ah, tomara que não, né, porque aí as outras pessoas que estavam na escola até tem moído Tomara que não É, pro jeito... Bom, se eles amigos e o outro odiavam, provavelmente o Gilmar também... Não podia fazer parte da galerinha top lá, né? O Gilmar mandou um som... Mano, olha o que acabou de acontecer, velho O Gilmar mandou Eu sou cientista formado Quando eu fui ler o segundo bagulho que ele deu A Nath baniu ele A Nath baniu o Gilmar Gente, mano, a Nath baniu nosso protagonista, cara Eu não quero nem ver o que aconteceu, mano Mano, meu Deus, a Nath foi sem querer, mano Show histórico do Gilmar, velho No chat, coitado Sabe o que ele falou? Que ele é cientista formado A Nath negacionista Cadê? Fica na conta, né? Um bagulho assim Nossa Cadê? Onde que veio alguma coisa sobre isso? Meu Deus Ah, tá ali, ó Banimento 1 Nossa, velho Manchou Deixou Deixou o histórico dele manchado, velho Ai, ai, ai O cabo do carregador errelou no touchpad Rapaz Tá com a ficha suja agora, Ju Mano, vocês vissem agora Caraca, velho Caraca, velho Nossa, velho Pior que é o maior top, né? Tipo, aparece baninho embaixo Ai os comentários tudo some, né? Top, velho Apagar a existência da pessoa Voltei a gravar, velho O poder saindo da... Saindo com... Com poderes Saindo com a Yuna Ixi, o Chani vai ficar maluco, né? É, morreriam de inveja Vamos nos concentrar agora Isso aí, o Gilmar é um cara sério, né? O que que tava escrito? É que eu falei assim Ah, o Gilmar não tem cara de que estuda muito, não Tava falando desse Gilmar aqui, né? Mas aí o Gilmar Original Falou que era formado... Que era cientista formado Aí o segundo comentário Não deu tempo de ver Deve ter mandado uma risada De cientista maluco, tá ligado? Alguma coisa assim Que era dominar o mundo Como se tiver O que pode ser O que pode ser O que eu atingi O que é que pode ser É, você ganhou um... Um ajudante aí Para... Fazer as paradinhas Mas, cara De 보, Se tiver Deve ser O que eu atingi A Lux Pensa mais Que eu atingi Se tiver A Lux Até agora Você tem Se tem O que é que deu e eu é e eu não tá bom É maneiro, me deixa forte Entendo, mano Tem mano, tem que escolher, né, gente? Aí, Gilmar Ganhei um assistente pra trabalhar com você no laboratório Ganhei o seu pink Tô pronto pra te oferecer meu serviço de assistente Não, mano Não, cara Muito ruim A musiquinha é tudo Calendário de jogabilidade Você não pode ir ao muro durante a noite Então lembre-se de planejar bem Passe um tempo na companhia de seus confidentes Afim de se tornar mais poderoso Ah, peraí, o que seria solicitar serviço de Chani? Praticar expressão Como assim? Cara, na hora de usar a criatividade Não pensa demais e manda ver A não ser que seja o seu perfil no aplicativo de relacionamento Ih, aí passa o dia Quer dizer É, foi pra noite Eu não posso ir pro muro A noite, né É isso? Eu tenho que ir de noite Sei lá O trem é capaz de suprir todos os nutrientes necessários Isso é ótimo Valeu, Arya Caralho, desperdicei o bagulho com ele Provei a comida do trem É horrível Mas os nutrientes são necessários Você tem padrões baixos Alguma sugestão? Vamos ver Por isso que precisamos fazer é O saquear Entendi A gente pode vasculhar a barraca de macarrão Que vinha lá fora Depois de vasculhar quatro tigelas de macarrão Chani decide tirar uma soneca Então, Gilmar A gente não precisa só de comida A gente Eu preciso de Bonés? Todo mundo precisa de bonés, né Bonés maneiros? Eu preciso de produtos femininos Você não precisa de maquiagem Ursinho de pelúcia? E assim, Gilmar, hein Inocente Você não precisa de maquiagem Você é linda Seu sorriso O que? Não é disso que eu preciso Eu preciso de Peraí Tá, beleza Preciso de absorventes Satisfeito? Ó O que são absorventes? Esse Gilmar, hein Cara, você não é cientista formado? Ó Só me leva pra um lugar Que eu mesmo vou procurar Então a gente vai Biblioteca, né Bom Lógico de conveniência, né Vambora Existem muitos infectados lá fora Não podemos demorar E caralho Tem tempo, mano Odeio tempo Nossa, foi em cima das bebidas Cara, sei lá Deve estar aqui Junto com o sorvete Aqui parece ter care Aqui, sei lá Tem um monte de revista Levar pro Chani Uma de limpeza Mano Não tem nada a ver Os bagulho que aparecem Com que, de fato Tá o desenho aqui Então tem que ir em tudo aqui Grão de café Lens umedecidos Mano, aí só sobrou Caixa eletrônico Coisa Chocolate Que? Mano Não faz sentido isso, cara Lança chamas What the fuck? Nenhum item encontrado Cara, que porra foi essa? Tá, eu acho que não teria Acho que talvez teria no armazém, né Você pode aumentar certos atributos de combate Ao ir para a cidade vasculhada Diferentes atributos serão aumentados De acordo com o personagem escolhido Você pode vasculhar Com o personagem conversando com ele à noite É, tinham lançar chamas Não sei se aquele de acender Chuasqueira Talvez Ai, é Vai usar o braço hoje, mano? Não? Então tá bom Quantas pessoas matei hoje Não, elas não eram mais pessoas Pois eram monstros sem consciência Não eram? Que viagem é essa, irmão? Caralho, o Gilmar Shine Porto Caralho, acho que é aqui que o jogo ficou um pouco mais pesado, será? Mas se acabar fracassando Faz sentido, passar bem, bom dia Até a próxima Quem é você? Ai, toda vez que aparece esse bagulho de ranking, mano Eu acho que eu vou passar mal, velho Puta Pariu Ah não, chegou o Areve Nossa, esse jogo é só caro, né? Meu Deus do céu Desbloqueio de habilidades Lembre-se Você pode desbloquear habilidades Como golpe mortal Ou grande espada Use para acessar a árvore de habilidades Através do menu principal Dá pra colocar dela também Poxa Dá pra colocar fogo Quer dizer, agora já tá com fogo, né? Hum, caliente A gente não tem muita essência branca, né? O que que é o poder dele aqui? Reforço Reduz o uso de SP em 5% É, o cara é um bosta mesmo, né? Nossa senhora Tadinho, mano Aumenta o HP em 5 Ah, esse aqui tá Permite realizar ataques fortes capaz de penetrar o escudo dos inimigos Ataque devastador Imortal Pode ser executado depois de realizar um Realização de uma cadeia de ataques longa o suficiente A gente que você causa Ah, pressione B Alvém indicador de golpe mortal Esse aqui Ah, grande espada é capaz de penetrar nos inimigos Pô, não sei Vou botar esse aqui Porque parece ser mais legal Ah, dá pra botar os dois Ah, o parryzinho Ah, esse aqui vai ficar legal, hein? Hum, aqui dá pra salvar Ué Ou não Ah, já tava colocando o não ali Por não no lado esquerdo Tutorialzinho A história Ok Relacionamento Mano Tem um monte de item ali que eu tenho que arrumar pra ela, é isso? Primeiro É o lençinho Acho que a Índia não arrumou, não? Ai, ó o último, velho Caralho, o jogo já deu spoiler ali embaixo, né? Ah, tudo bem Nossa, tá mó clima estranha, né? Passar o tempo juntos, treinar Cara, pior que passa o dia, né? Eu não vou poder lutar lá, né? Bora A noite a gente conversa com a Yoni Amor, é Vai perder o braço direito Que nem o menino aí, ó Setembro é perigoso Ih, olha lá E aí Ah! Enfim a mão aqui Ah não mano, esse puzzle aqui Pelo amor de Deus Cara Cara Eu acho que esse aqui é um dos piores puzzles Da história Porra, Yuna Que legal que você acha isso Mas esse negócio é tão merda, cara Que não faz nem sentido Olha lá Eu aquei o poder do apoio Agora ele tá empolgado, né Cara, é muito ruim isso aqui, velho Muito ruim, gente Corridinho Ai, ai Ah, tem que ser no mesmo personagem Pra dar o golpe mortal Olha O game tem umas paradinhas legais, né Ah, mas ela tá tão na nossa, hein Meu Deus do céu Oxi Por que? Sai, velho Pô, queria ver outro lado, mas acho que ia fechar isso aqui Ih, rapaz Ai Ah, tem outra ali agora Isso aqui é do raio Ah, estranho, né Ela tá mó puxar saco Mano O negócio é pra abrir as portas É, é esquisitão, né Também Olha que legal Mandou um pirassuna Apesar dele ser raio ali, né Ai, tá bom, né Ainda funciona Oxi Cara, tô achando que tem hora que... Não diria escuro, né Mas O ambiente tá ok Mas aí Não sei, cara Não sei se é esse efeito Não sei nem que efeito Que é esse que deixa Essa imagem meio... Pô, o que seria esse efeito aqui? Não é nem de blur, velho Não sei, tá Aí fica meio estranho De ver o que tá pegando, né Só de carro das luzes, velho Mas que... Pudega, velho Tem nada aqui Aparentemente Ah, fogo no gelo, então Que tem nada aqui O que você precisa Se avarar Você pode Répar Você pode Você pode Ese Take Um, tá Ese Chegou Ese Que Que Deixa Ese Ese Já foi fogo na outra aqui, né, velho? Que tristeza. Já que nossos amiguinhos ficam andando entre a gente ali, às vezes eu acho que é inimigo, tá ligado? Ai, cacete. Vou morrer, vou morrer. Ah, droga, não tava esperando por essa. De nada, mano, ele puxou o martelinho ali, porque sim, tá ligado? What the fuck, cara? Oxi, umas bonequinhas bonitinhas. Ué, ah tá, ela tinha uma linha de jeans de pelúcia, né? Era algum fã, então, né? E? Ah, é, to... Se você realmente fosse um fã, você não pode vender a roupa assim. Esse roupa, de repente, todos gostaram de comprar, né? Você não sabe mentir, Chani. Você diz, tá dizido, né? Hum, não acho que ele esteja... Bora. Ah, o quê? Ah, o que? Nossa, ela... Mano, ela veio correndo igualzinho o Flash. No último filme do Flash. Ai, caralho. Eita, Jan! Obrigado pelo exub, velho. Mano, obrigado. Bonito é seu sorriso, Jan. Acho que aqui eu tô voltando, né? Ué, não tem aquele negócio lá? Ai, 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 ai. Eu também não tenho alguma coisa. Eu tenho uma bocada na animação ali. e nem fudento e é um E aí e vai saber agora o outro lá que tinha né Será que tinha alguma coisa a gente coleta armas bom já que transforma braço em arma sei lá e E aí E aí E aí E aí E aí e aí e chegando a casa aqui as coisas que brilham E aí Achei que tivesse morrido, velho. Achei que entraria por ali, né? Se fosse escolher outra partita. Tenho medo da onde que a gente vai voltar, caso a gente morra, tá ligado? Aprendi a salvar aqui. Acho que era isso que o moço tava falando, né? Apertar pro lado. É só apertar pro lado mesmo. Eu acho que nem precisa estar nesse lugar aí. Ih, rapaz. Isso, como se fosse... Como se fosse? Tem um bagulho do pulo, é isso aqui, né? É incrível! Eu acho que é isso, né? E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Esse puto não pula, né? E agora, hein? Tá merda. Hum... Cara, era três pra frente, dois pra esquerda. Vai decorando aí, gente. Ó, três pra frente, dois pra esquerda. Pra frente? Não. Eu já tinha ido nesse da frente. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Três pra frente, dois pra esquerda. Eu já fui outro pra esquerda, né? Dois pra frente, dois pra esquerda. Pra baixo, então... Meu Deus do céu. Mano. Ai... Gente... Três pra frente, dois pra esquerda. Um pra baixo. Outro pra esquerda. Mano, já me perdi. Será que tem alguma dica, mano? Droga. Mano. Três pra esquerda, dois pra frente. Porra, vai. Vai, Loki. Aí você quer me foder, né? Porra. Puta merda. Mano, será que a gente vai ter que dar morro ou lesão, velho? Eita porra, mano. Ei, Titch! Pior, né? Isso aqui é a dica mesmo. Caralho, os caras são bons. Os caras são bons, velho. Vou tirar uma foto disso aqui, velho. Porra, mano. Acho que eu não ia prestar atenção nisso aqui, não. Ou pelo menos não tão cedo, né? Não tão cedo. Talvez... em algum dia. Um, dois, três. Pô, rosa é qual mesmo? Dois. Amarelo é pra baixo. Dois rosa. Pronto. Não faço, pô. Não faço. Uma hora eu ia conseguir, na raça, pô. Aqui faz na raça, gente. Cara, acho que bugou o negócio, por causa do que ele ficou falando ali. E não fez o comando, mano. Ah, eu esqueci que eu tenho espadão. Tchau. Sério? Oh boca. Ô, louco! Gostei, hein? Ai, ai. Boa noite, Sérgio. Ih, rapaz. Acho que se eu tivesse passado na raça o outro, acho que dessa vez aqui eu ia saber, mano. Que aí ia ver acendendo de novo na minha cara. Tá ligado? Eu acho, mas nunca saberemos, né? Agora. Deixa eu ver. Dois verdes, um vermelho. Não. Ué, quantos verdes eu andei? É vermelho aquilo ali, né? Ô! Mano. Onde que subiu, véi? Ué, dois verdes e um vermelho. Mas peraí, aproveitar que eu tô aqui, tem um treco ali, véi. Essa aqui é a essência, né? Que a gente precisa. Acho que não tem mais nada, né? Tá curtindo o game assim? Mano. Bonito é seu sorriso, Tate. Cara, ó. Cara, dois verdes e um vermelho, né? Será que não começa... Começa onde, então, essa bodega? O do outro começava bem na seta aqui, né? Cara, tá dois verdes e um vermelho. Então, acho que não... Será que começa aqui, não, né? Aqui é o caído da outra vez, né? Ó, dois verdes e um vermelho. Não. Ué. Acho que talvez não comece ali, né? Mas aqui também não começa. Tá, então vamos zoiar aqui, gente. Isso aqui cai também, né? Tá. Então, é os dois verdes lá, né? A ordem muda? Não muda, não. Quer dizer... Ah, nem fudendo. Cara, o jogo me pegou agora, hein? O jogo me pegou agora, mano. Que aí, agora não dá pra fazer mais o print. Nossa. Bom. Três verdes. Três verdes. Três... Quatro rosas. Quatro rosas. Acho que veio os quatro rosas. Dois, três, quatro. Aí vieram os dois verdes. Um, dois, vermelho. Aí mais dois verdes. Bom, easy. Easy, easy. Game over, yeah! Tudo isso pra morrer aqui. Ah, mas voltou daqui, né? Então tá bom. Ai, ai. Ai, eu tô sem a barrinha de poderzinha. Caraca, mas tô perdendo muita vida. Essas que ficam tacando de longe são chatíssimas. Ah, essa deslizadinha é top demais, velho. E aí, eu tô sem a barrinha. O que que eu tô me dando, mano? Boa noite, Ja Por que que tem um DS3 Evolute aqui? Ah, e aí, gente, a Yuna ou o Chani pra dançar, velho? Ai, ai, quem vocês acham que podia escolher aqui pra dançar, hein? A Idol ou o cara esquisito? Makoto, ué Yuna, caraca, unânime, né? Tirando engraçadinha aí do meio Yuna, ah, então ela é a Idol, pô, já viu ela dançando várias vezes lá nos clipes O Chani não, né? Assim que você ainda pergunta, pois é, né? Então tá Vocês já vão aceitar, não Dança você Porra É melhor, vamos tirar no pedra, papel e tesoura É melhor a gente pensar direito, velho Então vamos lá, né? Você e Yuna e Chani jogam pedra, papel e tesoura Yuna perde Ká, 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 ká Sério? Tem como ser péssimo em pedra, papel e tesoura? Ou no Jankenpo? Como pode a internet me entregar desse jeito? Eita Ok, né? Bora Vai ter um minigame pra gente? Ué Vem fudendo Hã? Achei que ia vir um monte de comando ali na minha cara, pô Ah, tá Tá, tá, beleza Tá, ouça Caralho Fudeu Esquisito isso aqui, viu Tosco Ah, precisava disso pra passar o bagulho? Achei que... Que era só um extra, tá Ai, 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 era uma esposa e tosca, né? Que ela fez só Entendi, pô É, pena que eu não posso usar, né? Agora Recuperar no trem Ah, então Não, pausa é por causa do diálogo lá, ó Tava em diálogo, aí ele dá aquilo, né? Voltar pro trem Mas a gente perde alguma coisa, velho? Acho que sim, né? Acho que passa o... Passa a tarde, no caso, né? Acredito eu Acho que assim, é... 150 no Playstation, né? Jogo mais caro no Playstation 90 no PC, né? Pô de graça aí, né? Ó E aí, José? Boa noite E aí, José? Cara, eu tenho quatro dias até pra terminar essa dungeon aqui, né? Certo? Pô de... Ai É, eu poderia ir pro trem, né? Já que eu tô todo lascado Podia pegar no outro, né? Que sobrou Ai, cara Como eu odeio esse negocinho que atira, velho Na moral Impressão minha Ou a porra das bolas Ficou bem mais rápido, velho Ai Ai Gain Over Aquele lá tá vermelhinho lá quer dizer que tá bom ainda. Nossa, eu nem vi o vermelhinho aqui, ué. Fortinho esse cara aqui, né? Não, não. OANI 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 VXIMARIA VIXIMARIA VIXIMARIA OLHA COMO AS B reducing Membera gmento um checkpoint aqui. Será que eu posso salvar? Não pode salvar agora. Acho que está respondido, né? Um deles aqui eu preciso de essência branca, né? Essência branca é mais difícil conseguir, refletir, e agora tem um parryzinho. Hum, é um tanque essa corrida do Chani, na moral. Tem um bichão ali no meio. Tá, só para ter certeza. Eles também. Ai? 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 carai, não tem essa parte Até agora eu não vi esse azul, né? Será que não é qualquer bicho que tem? Quê? Cara, e agora, hein? Errou. Quase nada de vida. Ai, cara, como eu dei esse bagulhinho? Hummm. Ó, pelo menos agora eu tô com a vida cheia, né? Ai, bosta. Ok. Ok. E aí 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 Caralho bicho forte da frela velho Sério E aí E aí E aí E aí Gomon Deu e aí E aí E aí E aí E aí Justa Estou Pra chegar, chegando, né, véi? Hum, ataque mortal é da hora, véi. Eita, pô. Ah, não. Demonha, véi. Só que ela tira bastante life, né, véi? Pronto. Nossa, tem um... Temos que dar um rolezão, hein? Tá bom? Ah, não era nele, não, mas tudo bem, né? Menos um, pelo menos... Eita. Isso aqui eu vou pujar arregaçar logo. Vai, toma. Acabou. My job. Eu vou matar tudo, ó Vou matar tudo Oh, Giovanni, depois faça e presta Cara, acho que o caminho tá livre agora, né? Talvez tem um balls ali bem cabuloso Uma essência perdida ali Vou lá pegar, já que não tem mais bolinhas de plasma aqui, né? Acho que agora dá pra salvar, será? Acho que ia dar um carregar, né? Ó a merda Será que posso ir pro trem e voltar ainda? Vai ser o mesmo dia? Eu tenho que testar depois aí Mas já que tamo aqui O que é que é isso? Pessoal, Zato É verdade, meu account Mas eu não sei o que é isso Mas eu não sei o que é isso Eee Eu tenho um lugar seguro Todos vêm aqui em cima E eu não sei o que é isso Nossa Caralho, olha o tanto de gente que veio Ah, usou a conta dela pra trair a galerinha Tudo aqui Vem como o X é perigoso, gente É que eu volto pro trem? Aí eu vou poder voltar Acho que é quatro dias pra terminar esse bicho, né? Ah, mas voltou tudo isso Nem preciso negócio? Nem preciso Sim 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 Ai, pegou, velho Sim 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 Caralho, tá demorando pra encher, né? Porque, olha O bicho é forte para um carambinha E o bagulho do Perry lá, né, velho? Ah, ele é azul e vermelho Será que dá pra dar um carambinha Será que dá pra dar um carambinha? Será que dá pra dar um carambinha? Caralho, que mentira Nem tava mais na réplica do bagulho O que é isso? Sim 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 Rapaz, bicho grosso Sério? Que pegou, mano? Caralho! Que bagulho mentiroso, mano. Que bagulho mentiroso, mano. Ai, velho. Já vi que vamos passar mal aí com algumas mecânicas, hein? Rapaz. Sério? 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 Vá! Há! Ah! Ah! Certo! Vem pra cima, vem. Vem, safado. Vamos lá, pera aí que eu já agradeço aí, gente. Só um segundinho. Opa. Acho que já foi, já. Menino Mateus. Obrigado pela raid. Todos bem-vindos aí. Estamos jogando um jogo suspeito aqui. É nóis. Tá, mas tá sem o escudo, né? Então tá bom. Oxi. Ah, perdi o golpe mortal, velho. Oxi, que diabo é isso que ele fez, meu Deus. Caralho. Caralho. Legal, esse puto, velho. Nossa. Será que a gente ainda tem alguma corinha? Tem. Aí. Valeu aí, a galera que tá chegando agora. O que vocês estavam jogando lá de bom, velho? Tô numa situação um pouco complicada. Esse bicho é forte pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Tá compensa ainda atacar o fogo, velho? Era pra tirar o escudo, né? Acho que não muda muita coisa, não. Aê, igual pro mortal. Boa. Oxi. Vai, capeta. Caralho, esse golpezão dele é ele. Nem tem o bagulho vermelho pra desviar, né, velho? Acho que agora vai. Ele tava reagindo ao anime do treu preto. Ah, aquele do maluco que grita pra caralho. Mais que o Ei Chir. A carinha triste no computador ali, velho. E aí, rapaz. Quando viu o trailer desse jogo, achei que ia ser um visual novel. É, quase. Mas tem ação. É uma mistureba doida aí de coisas, entendeu? O que? Proteger, mas ela tá pedindo... A legenda tá muito estranha mesmo, né? A gente precisa levar ela. Vamos cuidar dela. Cara, é aquele negócio, né? E agora, mano? O que eu escolho? Decisões muito difíceis aí. Se bem que... Acho que se cuidar dela era pra largar aqui... Pô, tá parecendo o Baldur's Gate, né? Vamos levar ela lá pro nosso acampamento, velho. Mas, pô... Parece capeta essa menina aí, mano. Sei lá, velho. Parece do mal, não parece, não? Eu acho que ela tá possuída, velho. Ai, mano... Tchau, 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 tchau. É nóis. É nóis. Eu achei fácil. Zanisa, agora vamos nos divertir. Você viu o caminho de fora e o caminho de destruir o chão? Ainda não. Ah, foi assim... Eu acho que tem um homem que não é um homem que não é um homem que não é um homem. A maioria das pessoas já estão infectados. A gente não pode voltar à base. E os infectados são os dois. É o mesmo tipo de doença. Mas... Não tem que dizer que não há doença. Não tem que dizer que não há doença. Então, cuidado. Eu não tenho que ir embora. Espere! Você tem que ter mais tempo para a Ston? Agora, concentre-se em descanso. assim, ó. Ai, ela tá falando em Yuna. Acho que é fã da Yuna. Foi lá, né? Com o ursinho. Viu que ela postou no X, ó. E aí, rapaz. É o quê? Tá passando roupa, meu. Você está bem? Ok, né? Acho que já está bem engomado. Pode falar comigo, pô. Ah, porque ela tá triste lá, por causa que usaram a conta dela lá no Twitter pra atrair a galera, matar geral. Ih, rapaz. Pode ir novo. Vocês estão bem, tá? Ah, não é que passou, não. É por causa de mim. Por que? 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 Aquele filho da puta. Ok. Agora que vem aquela música de emoção lá do Yakuza, né, gente? Top. Então o que poderia ter sido feito? Nada. Olha, ela tem uma identificação. Ela se chama Yundi. Monstrinha fofa. É o que? Filha do Deleuze, pô, a gente não tem pizza. Você é humana, ué. Tem pizza não. É o que? Preciso me maquiar, você come maquiagem. Você come maquiagem? Será que ela come maquiagem? Você deve ter um pouco na sua bolsa. Você vai escolher a bolsa da Yundi contra a pelúcia da Yuna. Você é fã da Yuna? E aí, tem uma pequena fã que quer te ver. E aí, tem uma pequena fã que quer te ver. Eu falando pra galera, né, que cai no limbo aqui, ó. E aí, tem uma pequena fã que quer te ver. Pô, gente. Entraram no limbo por minha causa, desculpa, véi. Agora vocês não conseguem sair, gente. Tem poucos, né? Consegue? Eu não vou tentar tomar a pelúcia da Yundi. Yuna. Yuna. Como é que você é fã? Todos são por causa da minha. Eu queria morrer. Eu não sei. Mas veja bem, né? Em japonês aí, dublagem, né? Passa emoção, né? Ó. Já que essa pelucinha da Yuna é mó bonitinha, né? Não teria uma dessa aí Como é que vai tirar esses negócios na cara dela ali, que eu não sei o que que é, velho Coitada, essa menina tá muito esquisita, né, velho Vocês querem que eu dou uma maquiada em vocês, gente, um dia? Podia fazer um encontrão, né, da maquiagem O que? Ah, acho que o Gold gostou da ideia, mandou dois zubis de presente no chat Aí o Gold vai ser o primeiro da fila, gente Valeu, Gold Vai ficar linda, Eudin Ah, tem idade pra maquiar, pô? Como não, Laz? Deixa eu deixar top Meu Deus O que, mano? Mano, só tirou aquelas barcas lá aqui, pô, é o charme do monstrinho, né, pô Nossa senhora Tô parecendo uma guia, tipo, branca Nossa, ela parece que tá com duas cores agora, velho Um meio rosa, um amarelinho, bem clarinho ali, velho Que coisa esquisita Ninguém foge do limbo Entendi Ah, é Ele pega um pincel de maquiagem no chão Ih, rapaz Olha o boneco do posto, tá doidão Tá maluco Vai fazer o Coringa O que é que fez? O que é que ficou bom, mano? Pô, pior que, né Manja muito, ah E um dia ali, velho Ih Virou risoca, é verdade, né Ah, ali, até na parte da, 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 ficou legal Ah, ai, ai O mundo é um circo, a gente passou por muita coisa É a nova moda O mundo é um circo, olha aí E nós somos os palhaços Olha aí É, tô maluco, né E aí, o que vocês acham? Eu... 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, então não vai ter mais tempo no trem lá. O servidor do computador é o que se tornou. Você está se tornando com o seu corpo. Eu estou com medo. Eu vou fazer uma janela para construir uma janela. Se você está preparado, eu vou te dar uma janela. Eu estou esperando. Ah, tá. Vamos voltar então. Não vai dar pra continuar. Tá de noite, né? Vasculhar? O que seria? Como assim vasculhar? Me permite resistir a um ataque extra antes de morrer. O quê? Valeu, Gold. Obrigado pelos cembitos. Tá, 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 tá. Afrocírculos, afrocírculos. Eu não sei. Olha a cara do Madadaskar aí. Eu acho que eu não achei, velho. Não acredito? Eu acho que eu achei algum, mas... Não lembro qual. Bom, tem tudo aqui, essas paradas. Vai estar falando nível mínimo rank 1? E o rank 1? Não sei lá. Acho que deve ser os outros personagens, né? Ah, no 2? Acho que eu vi só o primeiro, então. Não sei. Vou ser sincero. Nem lembro. O que é vasculhar? Ah, tá. Bom, já tentamos loja de conveniência. Vamos dar um lazer, então, né? É o 3? Pênis? Pênis? Ruba de pedreiro? Roupa íntima? É, isso é bom, né? Gameboy. 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 Cobertor grosso. Chicote. Vai me dizer que vai estar na biblioteca mesmo, velho. Lentes de contato. Pilha. Pilha. Teclado. Bola. Cobertor grosso. Cobertor grosso. Chicote. Cara, não é possível, gente. Vai estar na biblioteca o bagulho. Pelo jeito, é isso mesmo. É, mas... Tipo... Esses itens eu tô pegando, velho. Eu acho que tinha coisa que ela queria, mas o do... Lencinho lá que tava lá numa das listas... Né? Sei lá. Como faz pra ficar imune a doença do monstro. Não é possível, vocês já estão infectados. Ih, rapaz. Mas não se preocupem. Vocês também têm o poder de Lux. Ela está protegendo vocês contra a infecção de Umbra. Calma, eu não tenho o poder de Lux. Significa que eu vou virar monstro? Chani, você está protegido pelo artefato que eu te dei. Uh! Ainda bem. Não fique tão aliviado. A infecção ainda está se espalhando dentro de você. Está se espalhando dentro de todos nós. E irá nos derrotar. A não ser que derrotemos Umbra. Tem que eu ficar aliviado ou não? Ah, é só voltar o save lá na biblioteca pra achar esse bendito absorvente. Só pra ver o que acontece, velho. Não é não? Estou curioso. Oxi. Estou sonhando. Ele é doido? Cabelo branco, Ivo. Hum? Você é o que? Quem é você, velho? É o que eu sou. É o que eu sou. Eu sou. Eu sou alguém. Eu sou alguém. Eu sou alguém. É muito importante. Eu sou. Eu sou alguém. Eu gosto de emoção Eu sou relaxante Mano Acho que sim De fato E aí Flash, boa noite Eu acho que sim Já acorde em sua cama Minha juventude era inocente Não era Você volta para a cama Cara, vai ter feito sentido É o que? Não Quem diabos se mandei, cara? Ai ai Deve ir até liberar o caminho Bom, gente Mas É isso O jogo está tão bom Que sim Que está aí com sono Cara, eu sempre estou com sono Esse é meu segredo Mas vou aproveitar para Parar por aqui também Por enquanto Cara Sendo sincero O jogo é bem interessante Né? É bem interessante Acho que vai ter umas coisas esquisitas aí Que a gente vai passar vergonha Sim, mas Tem coisa interessante Tem coisa interessante Eu gostei Vamos continuar Vamos continuar É, então O jogo é meme Tem partes interessantes Voltaremos Voltaremos Voltaremos